Pimba! Aqui é o Chubby, o suspeito do estudo, Chubby Bus Driver, só para vocês, meus amigos. Ontem conseguimos, conseguimos sempre, vocês estão-me a ajudar, conseguimos superar Greater Thief 85, como vocês vão padrão, vão poder ver no videozinho que eu fiz, só para vocês. Quero agradecer o vosso apoio, ok? Isto é um projeto que eu tenho, e há muito tempo, ok? Um grande beija para todos vós, para as vossas visualizações, ok? Juntos vamos conseguir mais e melhor, ok? Espero que gostem, até amanhã, Chubby, out! gig me, oh ja! I need healing! A worthy opponent! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?